Ei, Joe! Com o campanhe na área, diretamente da toca do bandido. Com o campanhe na área, Ei, Joe! Onde é que você tá com essa armada? Ei, Joe! Esse não é o atalho pra você sair dessa coisa. Toco de uma das prazeres do tipo, tico de um, 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 tico de um. Toco de um, tico de um, tico de um, tico de um! Meu irmão, aqui estou no Campanhe. E eu vou te dizer Talvez eu não venha brilhar, mas será que sim Um momento pesado, um fogão fechado, eu quero vai Coisa ser difícil de me perder Ei, sou, o Dichangelo já cai E você está na mira E você está na mira E você está na mira Ei, sou, o Dichangelo já cai E você está na mira 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 Ei, Dichangelo, mas se você não curte o brilho, não quer se dar banho Agora eu contigo, dorme contigo Ei, Dichangelo, o que teu filho vai pesar quando a rima se abaixar Fumacei com fogo, fogo, grepão E assim que eu passo, eu passo a minha história Meu irmão Aqui estou no Casadeg E eu vou te dizer Tomei 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 Errobei a vida, mas será que sim Um momento pesado, um fogão fechado, eu quero vai 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 ser difícil de me perder E você está na mira E você está na mira Luta na vez Ei, show Muito já sabe o que já faz E você tá na mim RÁ Mais também, fô Quanto bem 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 Pensado Pensa Pensa Menos de cinco cento dos caras O vão ser editados a alguma atividade matinal Pensado Por raive Pensa Pensa Por raiva O físico barilho até o mundo se pensar Que esses caras é que são os donos da minha olhinha fria Já que a grande rival não daria o livro por dia Sobre a solididade do sacrifício A solididade do sacrifício Quase também 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 Esquece o que vai ser a Lisboa, Olimpo, Rio de Janeiro. A Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A Sous-titrage Société Radio-Canada